Fala galera, Sargento Rock 1-9-6-7 e hoje o tema do chumbo grosso é auto-imagem. Caramba, por que que isso tem a ver com videogame, com o que a gente vive, porque isso tem a ver com a tua vida na live? Você se acha o cara, olha só, minha mulher me vê bonitão, gostosão, Bruce Willis, minha irmã me vê como bebê, eu me vejo como eu mesmo, não me vejo nada especial, nunca me vi nada além do que eu era, algumas vezes na vida eu me achei assim, muito fodão e ó, a vida me mostrou que não é assim, quando você tá jogando, você pode se achar que é o cara que é o melhor jogador do multiplayer, mas eu te digo uma coisa, você não é, tem alguém melhor do que você, se você, tem gente que se acha aí que pô, meu game score é o melhor do meu bairro, é o melhor da minha cidade, é, tem gente que diz que o meu game score é o melhor do país, eu conheço cara que é o melhor brasileiro de game score, só, mas tem gente que tem mais game score que ele, eu conheço gente que diz, olha, eu tenho mais jogo completo no Brasil, eu conheço gente que tem mais jogo completo que ele no mundo, existe sempre alguém melhor do que você, e se você chegar a ser o melhor do mundo em alguma coisa, os atletas de alto rendimento estão aí pra te dizer, um dia que você deixa de ser, alguns recordes demoram anos, outros caem rápidos, nunca você vai ser o melhor sempre, então tenha humildade pra entender que você é apenas, apenas você, você pode ser muito bom, mas você ainda é você, você vai ter problemas, você vai ter defeitos, você vai cometer erros, e sabe qual é a parte boa nisso tudo? É que você pode ser um você melhor, sabe quando? Amanhã. Amanhã você pode ser um melhor de hoje, você pode melhorar um pouco mais, você pode botar a mão na sua cabeça e falar assim, cara, eu não preciso xingar ninguém quando o cara me mata no multiplayer, eu não preciso brigar com ninguém, se eu não gostei da postagem que o cara fez, eu simplesmente ignoro no grupo do Face, se eu não gostei daquele jogo, eu simplesmente não jogo, se o jogo que saiu numa promoção não me satisfaz, a promoção é boa pra alguém, não é pra mim, lembra? Não é em torno de você que o mundo gira. Isso faz de você alguém melhor. E aí, você pode se olhar no espelho e falar, eu hoje sou melhor do que ontem, eu hoje sou uma pessoa que está progredindo. Sargento, o que você tem a ver com a minha vida de videogame? Muito, porque você deixa de ser um babaca, você deixa de ser um mané, aquele cara que entra num grupo do WhatsApp, o filme acabou de sair, vai lá e dá um spoiler, porque ele se acha gostosão, ele se acha maneiro fazendo isso. Não, você é um babaca, entendeu? Você entra lá naquela postagem e fala, isso é uma merda, joga o lixo, esse filme é horrível, essa promoção tá uma merda. Aí se eu te perguntar por quê, você fala, porque é um lixo, porque é uma porcaria, porque é uma merda, porque você não sabe nem dialogar sobre o que você tá falando. Sabe por quê? Porque você só quer aparecer pra sua autoimagem ficar melhor pra você. Pros outros, eles vão continuar te achando um babaca. Então vê se entende. Pra você ter uma autoimagem boa, faça com que as pessoas gostem de você. A melhor coisa que você pode ter na tua vida, é o melhor tesouro pra você. São os seus amigos que vão lhe devolver isso como um tesouro. As suas amizades que vão ser devolvidas pra você. Entendam isso. A sua melhor autoimagem é aquela que você tem de você. Claro, é a autoimagem, mas que é a melhor harmonicamente dentro de um grupo. E se alguém vier pra você e falar assim, pai, você é um bobão, por que você é isso? E foi um argumento tremendamente babaca, igual como você acha que ter anteriormente era legal, eu vou te dizer uma coisa. Capop. É uma sigla que eu aprendi quando era pequeno. Capop. Porque se ele acha isso, se fulano acha aquilo, se ciclano acha aquilo outro. Mano, capop. Cagueando para opinião popular. Eu tô bem comigo mesmo, não tô fazendo nada de agressivo a ninguém. Só sou diferente porque eu uso uma camisa de videogame, ou uma camisa de super-herói, ou porque eu jogo videogame. Se metade das pessoas que andam no meu bairro falam, ah, ele é coroa, joga videogame. Pô, que otário, hein? Ou, ah, eu podia estar fazendo alguma coisa melhor, vendo futebol, tomando uma cerveja no boteco. É? Capop. Eu cago e ando pra opinião desse povo. Eu tenho a minha autoimagem. Minha autoimagem, você quer saber qual é? Amanhã tem um vídeo sobre isso. Ah, ha, ha. Amanhã, que esse vídeo devia ter saído ontem, né? Mas não é o chumbo grosso de amanhã. Chumbo grosso de amanhã também vai ser sobre esse tema que eu vou falar no vídeo, que vai sair extra amanhã. Quer saber? Se liga no canal. Ó, faz aqueles troços de YouTube aí, toca cornetinha, trombeta do fim do mundo, manda um telégrafo pro teu amigo, passa um telex pro teu tio. Olha aí, o cara maneiro, maluco, ó. Tá? Passa um telex pra alguém. Cês já não sabem o que é telex, né? Foi mal. Bom, deixa eu ir. Já falei muito. Beijo. Sigam em paz e, ó, beijo. Eu me amo. Isso é importante. Aprendi com o Traje Rigor. Tchau.